Olá, turma! Muito bom dia! Quem está falando aqui é a professora Dani. A nossa disciplina de hoje é Filosofia. E olha só, eu estou muito, mas muito curiosa para saber se vocês estão preparados para mergulhar comigo nesse mundo filosófico. Vamos filosofar, galera! E o conteúdo escolhido para estudo de hoje é sobre a história da filosofia e seus métodos. Mas antes de qualquer coisa, vamos então entender qual o objetivo principal da nossa aula. Pessoal, hoje nós vamos compreender as diferenças entre os conceitos de filosofia da história e história da filosofia. Ok? A nossa aula está começando. E para que possamos dar início à nossa aula de hoje, eu trouxe para vocês uma referência bastante conhecida dentro do contexto filosófico. Esse quadro da Escola de Atenas, pintado pelo renascentista Rafael Sanzio, onde traz aí vários filósofos, inclusive dois dos mais conhecidos de dentro da filosofia, que é Platão, que está aí no centro da sua tela, à esquerda, apontando o seu dedo para cima numa referência sobre a sua teoria do conhecimento, ou seja, a sua teoria das ideias, onde a gente sabe que Platão, ele é um filósofo dualista, que acredita no mundo das ideias e acredita também no mundo sensível, diferentemente do seu colega filósofo Aristóteles, que está aí nesse quadro à sua direita, apontando a sua mão para baixo, numa referência aí também à sua própria filosofia. Aristóteles entende que o conhecimento nós conseguimos acessá-lo através dos nossos sentidos e das nossas percepções, ou seja, diferentemente de Platão, a sua teoria não é dualista. Ele entende que o mundo das ideias é algo muito idealista da parte de Platão e prefere acreditar nessa questão mais empirista, que até nas nossas aulas passadas nós já comentamos sobre ela, sobre essa discussão aí, né, dos racionalistas contra os empiristas, e nesse momento a gente reconhece Platão defendendo aí o seu mundo das ideias a partir de um racionalismo, e Aristóteles defendendo aí os empiristas, com a sua própria teoria filosófica de que os sentidos e as percepções é que nos trazem esse acesso ao conhecimento. Certo, pessoal? E aí a gente pode entender o quê? Que ao redor desses dois filósofos existem aí vários filósofos também clássicos, e cada um está defendendo aí o seu método para alcançar esse conhecimento, certo? É como se houvesse aí uma discussão filosófica nesse momento, cada um tentando defender a sua maneira de acessar esse conhecimento. Então a quantidade desses filósofos aí podem ser representadas é a partir de uma complexidade, ou até mesmo de uma variedade dessas questões filosóficas, né, que exigem aí várias perspectivas e vários tipos de análises. É como se fosse um momento de uma reunião, onde cada um defende a sua teoria ou o seu método, na busca desse conhecimento tão sonhado e desejado da filosofia. Porque a gente sabe aí, ó, que filosofia é o amor pela sabedoria, é essa busca pelo conhecimento, é não se acomodar no que já existe, não se acomodar no que já se sabe, e sim sempre procurar novas formas de conhecimento. E a escola de Atenas representa exatamente isso. No caso de Platão, por exemplo, ele acreditava aí que a verdade deveria ser buscada no pensamento e nas ideias, né? Já Aristóteles acreditava que a principal fonte dessa verdade eram os sentidos e as percepções. Então dois pontos de vista aí bastante diferenciados, mas que trouxeram métodos importantes para dentro da filosofia em relação a esse acesso ao conhecimento. Dando continuidade a nossa aula de hoje, trouxemos aí questões norteadoras, para que possamos nos fundamentar a partir delas. Também nos questionarmos, colocarmos aí a filosofia em prática. E uma das primeiras questões é a seguinte, como podemos aí distinguir entre ideias e sentidos? Vocês já se perguntaram como saber diferenciar esses dois lados da filosofia, ou seja, esse lado racionalista das ideias, que dá importância para a metafísica, para os pensamentos, para a minha mente. E também o lado dos empiristas, acreditando aí sempre nas percepções, nos nossos sentidos, como a gente estudou nas aulas passadas, em relação a esse embate aí da filosofia racionalista e da filosofia empirista. E depois Kant trazendo aí uma superação desse acesso ao conhecimento. Ele não descartando nem uma posição e nem outra. Ele simplesmente unindo as duas coisas e fazendo esse conhecimento nascer de uma maneira pura, através da sua crítica da razão pura. Nosso segundo questionamento dessa aula, pessoal, é... Será que podemos aí conhecer alguma coisa sem o pensamento? Ou então sem os sentidos? Então a gente percebe que a filosofia aí está sempre querendo trazer uma separação, uma dicotomia, separar as coisas, entendeu? Tentando acessar um conhecimento mais verdadeiro possível. Mas aí sempre no final de tudo a gente entende que essa filosofia, ela anda junto, ela é aliada. Nós precisamos aí tanto do pensamento quanto dos sentidos para que possamos acessar um tipo de conhecimento. E nessa aula também a gente vai falar um pouco disso. E o nosso terceiro questionamento aí é o seguinte, hein? O pensamento por si só, gente, é suficiente para podermos aí gerar conhecimento? Os sentidos, é suficiente sozinho para poder gerar conhecimento? Então é algo que a gente tem aí que refletir, pensar e através aí dessa reflexão filosófica chegarmos a um consenso. Chegarmos, então, a um tipo de forma de se obter conhecimento. E não existe nada melhor para que a gente possa chegar a um consenso sobre essas relações filosóficas. Tanto de pessoas que acreditam nesse mundo das ideias de Platão, como também pessoas que acreditam na teoria de Aristóteles, que está mais aí a partir do empirismo. Então, pessoal, essa relação filosófica que existe, né? Ela é importante para que a gente possa entender a nossa história dentro da filosofia e também como é essa filosofia dentro da história. E a partir disso nós vamos conhecer alguns conceitos, como por exemplo, a história da filosofia. Você já se perguntou, se questionou como surgiu, como nasceu a filosofia? O que nos traz? Que tipo de manifestação essa história filosófica traz para os nossos dias atuais? Nós podemos dizer aí que a história da filosofia é o estudo das manifestações e do desenvolvimento da filosofia no tempo e nas relações sociais humanas. Pessoal, é entender como ela surgiu. Quais são aí seus principais filósofos? Que correntes filosóficas nós podemos aí conhecer dentro dessa disciplina? Quais são os debates? Quais são as ideias? Qual é a relação de fato aí entre o pensamento filosófico e as sociedades? As culturas, as culturas onde nós estamos inseridos? As religiões? Que movimentos filosóficos existem aí na atualidade e que já existiram aí há tempos atrás? Então, essa história da filosofia norteia isso tudo, pessoal. Norteia essa busca de entendimento do que é de fato essa filosofia, o que ela proporciona para a nossa vida. E uma outra forma de pensarmos sobre essa filosofia, mas aí de um ponto de vista mais histórico, é pensar na filosofia da história. O que é essa filosofia da história? Diferentemente aí da história da filosofia, a gente vai estar mais voltado aí para dentro de um objeto de investigação. E qual objeto de investigação é esse? A própria história, né? Então, a filosofia da história tem como objeto de investigação a sua própria história. E, diferentemente aí da primeira opção, não estamos aqui voltados para a filosofia, e sim voltados para uma história. Nesse momento, a gente vai se questionar o que significa a história e como podemos compreendê-la. Pensar, por exemplo, a respeito aí de uma realidade envolve pensar sobre os eventos do tempo, sobre as ações humanas, os acontecimentos sociais e a própria questão do sentido. Pensar sobre esse sentido da realidade, da vida humana, envolve aí, portanto, pensar sim a respeito dessa filosofia que existe dentro da história. Então, nós temos que saber distinguir o que é a história da filosofia e o que é uma filosofia da história, certo? E eu trouxe para vocês aí, pessoal, para dar continuidade à nossa aula, um vídeo bastante reflexivo que vai falar sobre a origem da filosofia. É importante demais a gente entender como surgiram as primeiras formas de conhecimento, como surgiu a filosofia lá na Grécia, né? Como surgiram aí os primeiros pensamentos, quais foram os primeiros filósofos. Os primeiros filêmicos de se caracterizar a filosofia é através da sua história. Sobre isso, se convencionou que ela nasceu na Grécia Antiga. Mas estudos apontam que o seu nascimento, na verdade, aconteceu na África bem antes dos gregos tomarem para si essa forma de pensamento. Mas entre os gregos, ela está datada aí por volta do século VI a.C. Antes de falarmos propriamente do início da filosofia, a gente não pode deixar de lembrar o que a sucedeu, a mitologia. Para entendermos melhor o que isso significa, vamos então a três definições mais usuais do conceito de mito. Primeiro, o mito pode ser uma crença não justificada, aceita por uma parcela de pessoas ou uma sociedade. Isso aconteceu entre os alemães. Dois, o mito também pode ser um discurso que visa transmitir uma doutrina ou um conhecimento através de uma representação simbólica. Na filosofia, a gente conhece o mito da caverna. Mas a gente também pode tirar como exemplo as parábolas que estão lá no Novo Testamento. Onde os componentes das parábolas traziam toda uma correlatividade com elementos da realidade. E finalmente, três. O mito pode ser uma narrativa que trata da origem de algo. Por exemplo, a origem dos astros, a origem dos homens, a origem da guerra, do amor. É exatamente nesse último caso que a ideia de mito que encontramos entre os gregos aparece antes da filosofia. Na Grécia Antiga, as primeiras visões de mundo, chamadas de mitológicas, elas partiam de testemunhos míticos. Há aí uma primeira análise do real, onde o natural e o sobrenatural explicam-se um pelo outro, até dar a tudo um sentido plausível. O pensamento mítico, como o denominam autores como Claude Lévi-Strauss, é uma forma de compreender e explicar situações da realidade social e natural, diferente das formas que conhecemos hoje. No mito, todas as perguntas eram respondidas através das explicações, que eram passadas de geração a geração, com jovens ainda muito pequenos. Então eles recebiam a mitologia como uma história contada de pai para filho. Os poetas, aqueles que eram escolhidos pelos deuses para essa missão, possuíam uma espécie de superioridade religiosa, e eram responsáveis pela transmissão desses valores dentro da cultura grega. Assim, conhecemos então a história dos deuses pela teogonia de Exíldo, e também na teogonia a gente encontra a cosmogonia, que é a explicação sobre a origem do mundo, e encontramos Homero, trazendo para a gente a Ilíada e a Odisseia. A função primordial do mito não estava em levar a uma compreensão, uma explicação da realidade, mas principalmente de acomodar e levar ao homem que ali vivia uma espécie de tranquilização com relação ao mundo completamente assustador e desconhecido. Os primeiros modelos de construção do real são, sim, de natureza sobrenatural, e os homens recorriam sempre aos deuses para apaziguar a sua aflição, fosse ela qualquer. Então, o discurso do mito cabia em todas as dependências da realidade vivida, e não estava simplesmente restrita ao campo do sagrado, mas relativo a qualquer problema que tocasse a vida daqueles homens. Fosse uma enchente, fosse uma doença, tudo estava relacionado ao mito. Portanto, ele é, sim, uma verdade, mas não uma verdade que se dá a partir de explicações racionais, dentro de uma pura e simples coerência lógica racional, e nem garantido pelo rigor dos argumentos e da exigência de provas, porque a verdade do mito é uma verdade intuída, isto é, percebida de maneira espontânea, sem exigência de comprovações e de critérios experimentais. O critério de adesão do mito é a crença e não a evidência racional, e suas raízes se acham na realidade vivida, desse modo pré-reflexivo. E finalizando a nossa aula de hoje, eu trouxe para vocês uma atividade aí para casa, a galera aí que possui o livro didático, tá bom? Fazer uma leitura da página 5 até a página 8, e responder a atividade da páginas 7 e 8 também, tá bom? Quem não está possuindo o livro no momento, não se preocupe, porque, assim, eu trouxe uma atividade para você também, lá no Google Form, que você vai poder acessar a partir de um link no aplicativo Educarbox, da nossa plataforma da organização educacional Cristo. Lembrando, tá, pessoal, que eu trouxe aí um vídeo complementar, que fala um pouco dessa origem da filosofia, de como foi o seu nascimento, quais foram os primeiros filósofos, a primeira forma de se acessar esse conhecimento, trazendo aí o conceito de mitologia. Então, assim, é importantíssimo que vocês assistam para que a gente possa se fundamentar ainda mais no nosso assunto. A nossa aula de hoje foi simplesmente para a gente saber e distinguir essa questão da filosofia da história e da história da filosofia. Estamos apenas dando início à nossa aula sobre a história da filosofia e seus métodos. Na próxima aula, a gente vai falar sobre um pouco da filosofia antiga, filosofia medieval, filosofia moderna, filosofia contemporânea e muito mais. No mais, meus queridos, gostaria de agradecer a cada um de vocês por ter ficado comigo até o finalzinho dessa aula. Lembrando que qualquer dúvida ou questionamento, eu vou estar online no horário da minha aula, lá na nossa plataforma Educaribox. É só ir na opção atendimento, que eu vou estar lá disponível para vocês, ok? Então, super beijo, fiquem com Deus, continuem se cuidando e estudem bastante. Tchau, tchau! 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 Tchau!